Eu tanto falo dessas cabeceiras estufadas da Shopee, que eu fui lá e comprei a minha, gente. Comprei no tom de preto, que eu acho que suja menos e vai dar um toque de cor pro ambiente aqui do quarto. Não veio nas melhores das embalagens, veio apenas em uma caixa. Poderia ter enrolado em outro papel, enfim, pra evitar o atrito uma com a outra. E esse modelo que eu escolhi, ele tem o acabamento arredondado e é todo camuçado. Você vai precisar fazer assim o tempo todo pra ficar bem penteadinho. Coloquei aqui na frente só pra ver, mas já vi que vai ficar uma proposta bem legal. E vai ficar sobrepondo esse painel em MDF. Mas só vou fazer isso depois que eu mudar a tinta do quarto. O acabamento é muito bom mesmo, vem com essa fita dupla face em três pontos. Mas eu acho que pra garantir, vou usar uma fita dupla face mais larguinha. Confesso que amei a qualidade do material e do acabamento. Me conta se você também gostou.